Não, nada a ver, irmão. Meu nome é Oliver Queen. Eu sobrevivi 5 anos numa ilha. E agora eu sou aqui. Que que isso? Não, pera aí, fala de novo, fala de novo. Ih, ih. Tu vai ser caçada hoje. Vai, ela vai ser caçada, vai, vai. Meu nome é Oliver Queen. Eu sou um arqueiro profissional. E sobrevivi 5 anos numa ilha. Mato tudo. Mato tudo. Quase que eu caí. Ah, meu Deus. Isso daí mata tudo ao mesmo. Eu vou... Oi? Eu te acertei? Ah, não. Eu vou que vamo. Galera, a gente tá querendo aqui fazer uns itens. E, mano, a gente tá... Agora a gente tá riquinho da Silva. Eu desativei lá a mob trap, né? Eu deixei aqui no Pacífico, né? Só pra... Porque tá dando lag, né? Tá dando lag, né? Não dá, não dá. E aí depois é só ativar lá a mob trap e deu, ok, galera? Mas, seguinte, a gente vai querer fazer uns itens aqui da horinha, né? Pra gente ter mais comida, né? Porque é o seguinte... Deixa eu achar aqui, ó. Aqui no Paola a gente tem muita Bonnie Meal. E também os esqueletos dropam bastante. Então, aqui, ó. Mais de um pack de Bonnie Meal. Daí, é só você pegar aqui, ó. Aí ir lá no trigo, né? Que a gente fez aqui. Fez uma de milhãozinho de trigo. Aí, ó. Olha o backup. Ih, tá crescendo. Tá saindo da já o... Tá saindo da já no backup. E vamos aqui, vamos. Aí, galera. Você vai adubando aqui, ó. E aí você vai ganhando bastante aqui. Ah, só que eu não vou ficar gastando agora. É, não vou ficar gastando agora. Né? E o Isaac tá perdendo uma galinha aí, ó. Tô aqui, tô aqui, ó. Não é, galinha revoltada. Eu não quero vir, não. Não quer vir, não. Mas é o seguinte, galera. Vamos lá. Nem tem galinha cá. Nem tem galinha. Ah! Volta! Vem cá, vem cá. Aí vem, vem. Não, não. Ih, deu ruim. Ih, deu ruim. Ih, deu ruim. Ih, deu ruim. Tá lá. E vamos que vamos, galera. Deixa ela aí, vai. Vamos morrer de qualquer jeito que mora. Ah, bom. É o seguinte, a gente tá precisando aqui, ó, velho. Ó, eu vou pegar... De certa amigas. A gente vai precisar aqui de fazer o quê? De o quê? Ah, o varalzinho. Ah, o varalzinho. Agora eu não vejo. Eu vou lá na crafting table só pra, né, mostrar como é que se faz o varalzinho profissional. Então, você já tem os itens aí? O varalzinho profissional é do amor, fala sério. Do amor. Peraí, eu só vou tentar organizar lá certinho o que vai precisar aqui, ó. Beleza, que usa maravilhoso. Ó, peraí. Aqui, ó. Aí. Tchum, tchum, tchum. É que eu vou fazer o varal de quê? Tchum, de madeira, né? Não, beleza, eu vou falar o de madeira, mas o muro. Ah, o muro vai ser de pedra. De pedra? Ela está rica, sim. Ela está rica, sim. Estava pensando que era de guevo, que é o maior... De guevo. De guevo. 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 Parece aqueles caras que falam... Manicraft, Manicraft. Não, fica parecendo só porque é... Johnny Bravo, tá ligando? Johnny Bravo. Ah, não. É, tá da hora, tá da hora, vai. Agora se mostre para nós como faz um, né? Me mostre para mim como é que faz. Aí, ó. Ele está fazendo, ó, tá vendo? Olha isso aqui. A gente primeiro tem que fazer sabe o quê? O quê? Isso. Isso, ah, claro. Isso. Aí. Opa, opa, opa. Vai. E aí, vai. Fazer mais ou menos isso. Aí daqui nós fazer isso. Aí que aí nós faz 10. É meio carinho isso aqui, velho. É meio carinho. Aí, ó. Aí depois nós coloca 100. De jeito, tá ligado? De jeito. Não fez nem a metade. Vai. Aí nós coloca aqui, ó. Brevo. 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 Ah, não dá. Brevo. 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 Ah, vou terminar de fazer uma ali. Aí passa. Aí que lá é cabral. Ah, tá bonitinho. Tá bonitinho. Tá bonitinho. Tá bonitinho. Tá bonitinho. Parece essa bazar de carnívoros, sei lá, maníaco, tem cabeça, tem carne. Ah, nós aqui é maníaco. Ah, não. Brevo. 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 Dois baú, dois baú, dois baú, dois baú e dois baú. Cara, tem muito mob aí. Acho que você tá esquecendo de uma coisa. Ah, peraí. Ah, tá lá no peaceful, tá no peaceful. Can do... Brevo. Brevo. É, não tem nada lá, não. Tá no peaceful. Mas achei. Tá. Né? Mas é bom. Agora. O que que tu tá fazendo aí? Ah, não. Eu não tava observando a paisagem. Ih, peraí. Ih. Ah, não. Nossa. Eu tava mó moiado aqui. Ó, aqui não tá chovendo. Olha pra cima, tá mob trap. Mas de boa. Bom, ah, aqui. Não, pera. Ih. Tá saindo de algum monstro. Mas tá. Bom, é o seguinte. O que a gente tá precisando agora, galera, né? Tchau, que a gente fez as coisas lá. Ah, não. Ali, né? É o seguinte. A gente vai tá precisando aqui de mais ferramentas, né? Mais... Como é que fala? Mais... Ferramentas. É, ferramentas, durabilidade mesmo. Porque, tipo assim, ó. Vou mostrar aqui. Pra fazer aqui, ó. Mano, não tem como fazer uma roe de... Não. De tinkers, não. Ah, que triste, velho. Tipo, o tinkers tá lá, assim... Não, tem sim. Não, tem sim. Tem sim. Tem sim. Foi? Não. Não, tem. É uma coisa parecida com o roe. A roupa... Tinkers. Eu lembro que eu fiz, a galera falou que era roe, não era espada. Ou algo do tipo. Não, é o machado, velho. Tem um machado que tem, tipo, um negócio, assim, um... Ah, eu não sei. Eu lembro mais ou menos aqui como é que era. Peraí, ó. Gravel, gravel. Gravel, gravel. Peraí. É... Eu acho que era isso, velho. É, eu acho que era isso. Sim de bone isso daqui? Sim de bone. Dá pra fazer, dá pra fazer. Relaxa. Mas é bom, vamos lá. A gente vai fazer aqui os itens do Tinkers, né? Que cada um vai fazer um, ó. Eu vou falar qual que cada um vai fazer. Eu vou fazer o Tool Station. Tá vendo lá? Ah, tá. É pra me digitar aqui. Eu vou fazer o Tool Station. O Part Builder. E aí, tu vai fazer o Stencil Table. E... Calma aí, eu me perdi. Você vai fazer o que mesmo? Eu vou fazer a Tool Station e a Part Builder. Escreve arroba Tinkers. Ah, eu tô aqui, eu tô vendo aqui. Então, eu vou fazer aquele um do lado do outro, tá vendo? Ah, eu vou fazer o Stencil e o... Os restos que faltam. O Stencil e o Tool Forge. Só que vai ser foda, parceiro. Faz o Tool Forge. Ih. Tem como fazer o Tool Forge, não. Tem mesmo, não. Agora, agora, não. Agora, agora, não. A gente vai precisar dele, não vai, não? Tool Forge. Vai. Ih. É daqui, é impossível de fazer. É daqui, é impossível. Só tem uma de ferro, tá ligado? Aí, os caras metem e vêm, assim. Só tem de ferro e os caras... Ah, os caras tavam o que nós ia fazer. Vai, como é que pega? É da Botânia ainda aqui. Botânia. É, eu quero dar Botânia e outra do... Compreço. Ah. A gente vai pensar dele, né? Acho que não. Acho que sim. Bom, vamos fazer os itens aí, depois a gente vê. Ah, bom, vamos lá. Nossa, agora, bateu depressão aqui, tá ligado? Peraí, eu vou tentar fazer aqui a... Como é que chama? Aqui, ó. E daqui... O que é que eu vou fazer aqui? Eu tô gostando, tá? Tá no teu colchão. É durmo. Eu durmo. Ih! Eu ganhei dois livrinhos aqui na brisa, tá? Peraí. Ah, vocês ganham vivendo ticas. Mas agora, dropa a madeira, que eu também vou usar o... Tá, nós... Peraí. Eu só vou precisar desse daqui, ó. Só fazer... Esse aqui. É... Ok? Ah, tá. Aí vai ter que colocar esse. Aí você faz assim, assim. Assado, assado. Aí nós pega. Aí nós coloca aqui em cima. Aqui em cima. E nós pega. Daí. Agora tem as madeiras. Falou, falou. Falou, falou. Ó, agora. Onde que a gente vai deixar? O quê? Onde que a gente vai deixar aqui as mesinhas? Ah, tá. Não sei. Eu acho que ficaria da hora deixar mais ou menos... Aqui, ó. Uma. Duas. Ó. Um. Tá. Essa parte builder aqui, a gente vai precisar... Ah, não. Precisa, não. Precisa, não. Precisa, não. Ótimo. Fica até aliviado, não, bicho. Vai, ó. Fica perto de mim aliviado, não, que eu não gosto. Minha gostai. Minha gostai. Tá, dropa as madeiras aí, rapidão. Eu vou ficar... Ih! Ficou tudo. Ficou tudo. Fez isso aí. Calma. Olha. Ah, as carnes secas. Peraí, agora eu vou... Adiou? Agora eu vou pegar as carnes secas aqui. Passa aqui lá umas carnes secas, assim, tá legal? Você é burro? Imagina. Ó, deixa a mão vazia aí, você pega e fica... É, deixa clicar lá. Para dizer revoltada comigo. Que? Véio! A gente vai ter uma royal. Royal, 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 royal. Vem, royal? Clash Royale. Tá, peraí, a gente vai ter que... Ó, dá as petter. Dá as petter. Ó, as petter. As petter, pô. Peraí. Tá, tudo aqui. Eu vou fazer mais, ó. Vai, tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Eu vou fazer muito madeira pegar. Da hora, da hora, da hora. Mano, agora eu fiquei mo... Nós é burro demais. Nós é burro demais. Nós, Vigo. O que você fez? Ah, não. Olha aqui, vem aqui. Quando você aperta material que custa, vai ser um. Entendeu? Então vai ser um osso, entendeu? Não, não, deixa aqui. Vai. Isso aí. Dura pra mim. Ah, mesmo. Eu tenho como... Ih, tá cheio dos mobs lá em cima. Deixa eu colocar o nome aqui. Eita. Certinho. Picuda. Vai, daí, daí. Eu quero mais. Você quer? Eu quero mais. Você quer o quê, ô? Eu quero esse. Ah, então é um rim. Você vai ter que roubar mais. Ah, é um rim. Tá, peraí. Eu vou ter que precisar de uma pazinha. Cadê a pazinha? A pazinha é essa, tá. Entendi. Vai, vai, vai. Ah, xiii, bugou ali. Eu já tinha feito esse negócio aí, bugou, tá legal? Vai, taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Vai, daí. Coloca aí no meio, coloca aí no meio. Revolta. A gente vai precisar de uma pazinha. Eu vou deixar as casas de uma pazinha. E a gente vai precisar do que mais de um stick. A gente já tem um stick, tem, não? Cadê o stickzinho? Cadê? Ah, ah, não. O stick é o que a gente usa. O stick é esse daqui, ó. Tá, peraí. Eu vou fazer aqui, eu vou fazer, ó. É nesse daqui. Ah, cadê os osso? Eu tô precisando de osso. Osso, troca os osso. Ó, vamos ver, hein. Ó, vai ser um desse. Não dá pra colocar como osso? Não tem como fazer. Nossa, velho. Tá. Nossa, o quê? Ih. Deu ruim. Ah, não. Deu, 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 deu. Eu fiz uma parte. Tem como colocar. Ah, não. Tinha como... A gente vai fazer de osso, mesmo. Tô nem aí. Tá? A gente coloca aqui. Faz de osso, mesmo. Aqui. E nós coloca aqui. E vai fazer de osso, mesmo. Aqui não é. Então é aqui em cima. E pá. É, aqui não tem como fazer de osso, não. Então nós faz de pedra, mesmo. Tô louco. Ah, é tão bacana pegar pedra, tá? Você não tem que fazer aqui o sistema de cada 63. O que é que eu... Eu vou fazer de esmeralda, não é de esmeralda. Oxi. Ah, vou fazer um de minha. Gastar um de minha. O que você vai fazer, Pivete? Ô, ô, ô. Tô, vou, vou. Tô, ro, 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 ro. Peraí. É aqui? Nós coloca aqui. Não vou fazer nada, Pivete. Ah, não dá pra fazer. Bilada. Não dá. Mata aí os bicho. Ah, você tá matando. Mano, eu não tô conseguindo fazer, véi. O que? A cabecinha do bicho aqui. Que bicho? Eu tenho que fazer o... É, como é que fala? Peraí, ó. Material que custa. Um. Preciso disso. Um. Esse um é qualquer coisa, tá? Eu sei. Eu tô colocando aqui. Não dá. Não dá pra fazer. Aí, ó. Não dá, véi. Dá minha vida aqui. Não dá. Não dá, hein. Deixa eu ver aqui. Não dá. Não dá. Não dá aí. Deixa eu ver. É daqui, ó. Ah, não. Pera. Eu sei, eu sei. Pera. Eu tô vendo. Ah. Me dá. Pode ser stone. Me dá. Bonnie. Ah, não, véi. Mas tem como fazer com o Bonnie. Só que eu não tô conseguindo. Me dá. Pera, ó. Sinto forte. Aí, consegui fazer. Ah, consegui, consegui. Tá, ó. Aí, nós pega aqui. Isso é um machado, ó. É um aqui. E é um aqui. Pisso, ó. Pera aí, ó. A nossa chance, hein. Olha aqui, olha aqui. Vem aqui. Cê, Cacau. Vem aqui. Vem aqui. É a nossa chance, mano. Agora eu espero te correr e pular, tio. Vai brincar. Tá preparado? Não, mas... Oh! Oh, shit. Oi, que lindo. Ih. Pulo, Léo. Mano, agora eu tô feliz. Agora eu fiquei feliz demais. Eu tô tão feliz. Eu tô... Hoje eu tô feliz. Feliz. Eu tô feliz, pai. Me ajuda. Ah, agora essa plantação aqui vai lá futuro, véi. Hum. Olha o da hora, mano. Então a gente já pode consertar esse tremendo erro. E você ainda continua fazendo o mesmo erro, né? É, por quê? Tá, você fala pra cortar aqui no meio? É. Ah, tá. Cortar assim e colocar água. Vai fazer ela descendo. Véi. Agora a brincadeira tá da hora, véi. Agora a gente vai começar a brincar, tá legal? Ó. A carne do bicho lá recupera a doida. Nossa. Não, agora eu tô ficando feliz nessa série. Eu tô feliz, feliz. Pera aí. Ah, buga não, buga não. Faz isso com o meu coro, não. Pera aí. Eu vou fazer algo infinita. Ai, olha que lindo, véi. Mano, essa série agora tá ficando bonitamente bonita, véi. Cê é louco, parceiragem. Cê tá com mais terra ainda, tá? Eu tô com 33 terra aqui no baú. Manda aí. Manda aí. Cê acha que eu sou tua mãe? É pra hoje. É pra hoje. É isso. Eu vou aquele bug, garaca. Agora, amor. Johnson, Johnson. Você fez. Ali, vem aqui, vem aqui. Chega mais. Tira a cara, corra. Não, eu vou tirar. Tropei, tropei. Cê sabe como é que eu tiro. Cê sabe como é que eu tiro. Boa. Boa. Respeite. Hein? Boa ferrado. Caraca, mano. Agora a gente tá da hora, ó. Fizemos aqui uma picareta. Uma hoe, né? Que agora eu tô felizinho. Mano, ela serve pra quebrar árvore. Ela serve pra... Ah, não dá pra quebrar aqui. Mas, tipo assim, ela serve pra quebrar árvore. É, ela é bodybuilder. Aí, tipo assim... Vamos fazer um lado só de manassil. Vamos fazer, sei lá, daqui só de manassil o resto. Tá. Mano. E a gente tem que ver se a gente mata um zumbi bonzinho, tá ligado? Pra ele trocar batata. Caraca, galera. Mano. Agora tá bom o bodybuilder, entendeu? Tem alguém que manda algum bolo aqui, véi. Ó, véi. Mas, que que é isso? Olha isso aqui, ó. Ó, ó. Vou fazer, ó. Olha isso aqui. Que que é? Sei lá, deve ser um cantinho. Tenta colocar uma água aí. Oxi. Sei lá. Pera aí. Se eu colocar uma água e colocar ele aqui. Não dá. Caraca. Mó o Wesley bugador. Ai, o pior que eu não tô gostando é que é isso daqui, ó. Não tô gostando do seu tom, tá ligado, garoto? Ah. Oxi. Ah, dá tudo aí. Pera aí. É só colocar aqui. E mais um aqui. E deu. Oh, da hora. Oh, pega isso daqui na tua mão. Vem aqui. Oh, pera. Não, pera. Olha que da hora. Pera aí. Vou fazer um banquinho aqui. Ah, não. Oxi. Ah, calma aí. Coloca. Ah, liga. Olha que bacana. É tipo... Virar tipo rio mesmo. Ah, da hora, véi. Da hora. Gostei, gostei. Mas tá. Calma aí. Tenta fazer isso numa pedra. Não dá. Ah, não é inscrito. Meu Deus, é impossível. Mas, véi. Ó, segura isso daqui na tua mão. Segura. Você não renomeou, véi. Qual é, véi? Qual é, pizé? Ah, véi. Mas, moça. Véio. Não, pera, pera. Não renomeia. Os inscritos... Os inscritos vão renomear. Os inscritos. Então. Deixe no seu... No seu. Deixe nos comentários. O nome. Que essa beleza aqui vai ter, entendeu? Pode ser várias coisas. Vamos. Juriscript. Pode ser Juriscript. Juriscreda. Alguma coisa. Ih, tem que ser pirado. E é isso, não? E é isso, galera. Mano, esse episódio aqui tá muito foda. Né? Em off aqui a gente vai fazer umas spares. Pá, não sei o que lá. Né? E é muito da hora. Ô, eu tô com arco com power 1, filhão. Ô, sério, mamão? Sério, não. Eu já pulo, pulo. Aí, tá. Como é que é seu nome? Meu nome é... Meu nome é... Oliver Queen. Ai, ai, doeu, doeu, doeu. Fala teu nome, fala teu nome agora. Oliver Queen. Oliver Queen. E é isso, galera. Mano, muito foda essa série. Então, a gente se despede aqui de novo. Se gostou, deixa o likezinho aí. E é nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeta, o que que tá acontecendo aqui dentro? Eu tô querendo recuperar isso. Valeu. Falou. E tchau. Fui. Oliver Queen. Valeu. Falou. E aí E aí I have you now